Bom, em Barretos, uma mulher morreu após bater o carro que dirigia em um ônibus na rodovia Brigadeiro Faria Lima. Ela estaria indo prestar uma homenagem ao irmão que faleceu há um ano, também um acidente de trânsito. Uma passageira que também estava no veículo foi socorrida com ferimentos graves. Os ocupantes do ônibus não se feriram. As causas da batida serão investigadas.